E aí galera, aqui galera, aqui ó, quer ver? Olha só, olha aqui ó, Ian Revolves, não é mais o que eu fiz aqui ó, eu transformei o Sonic em mim, é, como é que é, e aqui começa a série gente, é, esse jogo é simplesmente assim ó, é tipo, tem que vencer do inimigo, simplesmente isso, que o inimigo vai ser ou então o Shadow, o Sonic, ou o Silver, não é que eu vou ter o primeiro inimigo pra lutar, no modo história do Sonic, ah, e também lá no mapa, eu também mudei, se vocês repararem, Tom, vai, corre, corre, usa esse aqui, não, 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 corre, 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 nosso, ai, ai, vai, vem, 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 come, come, vai, acorda o Sonic, acorda o Sonic, acorda Vou tentar jogar duas fases por vídeo, dessa nova série. Daí, tipo, depende de qual vai ser a dificuldade da fase. Mas daqui é a primeira. É facinho, é fácil de perder nessa daqui, ó. Quem começa a jogar no começo, tipo eu. Mas eu fiz uns testes. Primeiro, ainda já joguei esse jogo há muito tempo. Bem, muito antes, eu consegui chegar até uma fase. Ai. Consegui chegar em uma fase bem avançada. Pequenóculos. Então, galera. Para o que eu estou vendo, tem zede que assiste meu vídeo. E que não se inscreve. E nem deixa like. E ainda, eu preciso... É, eu quero... Vocês assistem os meus vídeos, mas não se inscrevem. Então, se inscrevem e deixem o seu like. Por que eu estou pensando muito... Estou tentando. Estou tentando postar vídeos. Nem sempre é assim, galera. Estou pensando em o que fazer. Coloca aí nos comentários. O que eu posso fazer. O que eu posso modificar. E nesse jogo. Em Univils. É, a primeira fase concluída. Vamos ver. Olha, Rank S. Vamos salvar aqui. E continuar. Agora, fase 2. Vamos... Dessa vez, eu acho que vai... Vou conseguir chegar até o Nussef. Então, vamos ir lá, né? Botar fogo no Nussef. Corre, né? Sônico. Corre. Corre. Nem é mais Sônico agora. É Ian. Por causa do Sônico virou eu. Corre. Corre. Olha, Lucas. Moça. Peguei por sul. Foi por cima. Tome. Ai, está travando. Quem foi? Ai, meu Deus do céu. Sai. Porque justo essas coisas acontecem logo quando eu estou gravando vídeo. Sai. Vamos, Lucas. Sai, Lucas. Ai, sai na frente. Sai na frente. Falou. Vamos embora, galera. Vamos tentar vencer do Nussef e depois vencer do Eggman ou Robotnik. Sei lá como é que vocês preferem chamar. Eu chamo de Eggman. E vocês? Como é que chamam o Eggman ou Robotnik pra vocês? Como é? Tem muita coisa que eu penso em gravar, só que eu penso que é meio ruim. Vai ser ruim. Mas depende, né? Eu gosto. Ainda vou continuar com a minha série de todas as gravatas de Octodad. Ainda vou continuar essa série. Ai. Vou tentar ganhar. Por causa aqui, eu não vou desistir, não. Eu pego que eu lembro. Nessa fase tem os negócios da folha. Cadê o Nussef? O Nussef tava no fundo. Droga. Ai, eu vou perder. Vou perder. E aqui. É. Já estamos chegando no final. Ah, daqui... Ai, eu me encontro. Ficou congelado. Boa. Não. Como? Não. Por que eu tô parado? Ai. Olha lá o trapaceiro. Também esse jogo pode ser, às vezes, bem trapaceiro com isso. Não. Não. Não, 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 não. Também esse jogo tem que tomar cuidado com ele. Eu também tenho que ser o de botes apelã. Ai, eu congelei o meu. Day agar. Oxe pede-me com jação. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. Não. Não, 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 não. Ah, não. Não. corta teu custo agora vou ver aqui ó dessa vez a pão ganhando e agora eu tô dando uma de trapaceira e eu tô aqui na muito trapaceira que conseguiu me congelar até ele tá me congelado e ainda me prendeu sem ter nenhum poder é esse jogo é sido de bugs também e bote trapaceira vai ter que saber eu vou ganhar esse vídeo tá esse vídeo tá esse vídeo não ser tão tão chato só se eu colocar uma música de fundo você que já toque logo de começo mas esse vídeo já tá demorando o meu custo tá muito rápido o meu custo tá muito rápido mais sério aqui ganhei ganhei gente o vídeo vai ficando por aqui não vai dar tempo de eu esse vídeo já tá longo eu vou deixar no próximo vídeo a gente vai enfrentar o set e o a próxima tarde então esse foi o vídeo e falou